Para o PICV, a descentralização e a gestão municipal poderiam estar mais reforçados e com resultados económicos e sociais se o governo absorvesse as iniciativas da oposição porque o empoderamento do poder local é fundamental para o desenvolvimento do país. Luís Pires, em nome do PICV, começou por puxar dos galões para mostrar trabalho que o seu partido fez em empoderar os municípios. Com a regulamentação das instituições de microfinanças, que tiveram um papel importante no empoderamento das mulheres e na inserção económica e social dos jovens. E com o PICV a reclamar que a sua política municipal foi mais inclusiva que a do MPD, que recusou grande parte das propostas do PICV. Apresentámos desde 2005 um pacote completo da reforma do poder local e do municipalismo, infelizmente rejeitado pelo MPD, que apenas aprovou a lei das finanças locais e a lei quadro da descentralização. Os novos estatutos dos municípios foram rejeitados pelo MPD e traziam muitas soluções avançadas, mais transparência, mais accountability e mais poder de fiscalização da Assembleia Municipal e dos cidadãos. Para o PICV, quando se fala em descentralização, o dossier regionalização deve voltar ao debate político. Um dossier que, na sua ótica, já foi esquecido pelo governo. Outra crítica foi direcionada ao Fundo do Ambiente e ao do Turismo, com o PICV a acusar o MPD e o governo de colocar um cabresto nos municípios governados pela oposição e com acusações de perseguição e discriminação política. Nós, enquanto governo, nunca fizemos oposição a nenhum dos municípios. Muito pelo contrário, a Câmara da Praia, por exemplo, quando gerida pelo MPD, pelo senhor Ulisses Corrêa e Silva, recebeu grandes obras do governo do PICV e para a melhoria de posicionamento no doing business, este município foi escolhido como piloto de várias reformas que permitiram à Praia aumentar receitas e modernizar significativamente a sua administração. Consideramos grave a tentativa fracassada de linchamento político do atual presidente da Câmara da Praia, mas quanto mais tentam levar o Francisco para o Calvário, o Carvalho cresce e fica mais querido na capital. No discurso inicial, o primeiro-ministro fez referência à importância da taxa turística para o desenvolvimento local. Mas o PICV quer uma reforma desta taxa para que uma maior fatia seja destinada aos municípios e que parte das verbas deveriam ser destinadas à melhoria da rede de transportes. Para o PICV, o empoderamento local na consolidação do municipalismo deve ser a prioridade das prioridades.